Olá, se você é nova aqui no canal, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. Se você já é de casa, a minha blusa. Essa blusa é bem bonitinha, mas ela tem um rasgão enorme aqui. Vamos lá pra mais um vlog, um vídeo. Eu, hoje é sábado, dia 4. Vamos ver a pessoa virando. Se ele quiser virar, quando eu boto o celular, ele não vira? Virou? Meu Jesus! Rubem! É, menino! Ele virou pra quê? Pra pegar o sul. Você virou pra pegar o urso, foi? Sabidinho! Pega o urso! Pega no urso! Pega! Oi, gente! Meu Deus! Menino, se aquieta! Tá um perigo em cima da cama. Diz que não ia fazer vlog, mas vou fazer. Vou lavar essas roupas. Eu vou lavar essas aqui, que são do Rubem. Só tá bem em cima delas. E essas aqui eu vou guardar pra lavar depois. Porque também não tem onde estender tudo. Então, eu vou lavar essas aqui e vou dar uma limpeza nessa cozinha também. E aí? E aí 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 , E aí E aí E aí Tudo mesmo Aí eu já coloquei as fraldinhas Aqui só fralda e lençol e toalha Aí eu já coloquei na banheira Botei água nessa bacia Nesse balde eu coloquei água com um pouco de sabão de coco Elas não estão sujas É só mesmo um alojo, né? De bebê Que ele fica gofando Então já pegou aqui o sabão Agora eu vou tirar daqui E levar pra pia pra tirar o sabão e estender Banho na torneira Tá olhando pro Beg ali O Beg tá estendendo as traves Que a mamãe conseguiu lavar Ei menino A mamãe conseguiu lavar E você fez xixi na minha Ele já mijou a Bela Já fez cocô Fez a festa Nas fraldas E eu estou ajudando A Bela tá ajudando embaixo E ele tá estendendo em cima Oi Vocês estão vendo minha mão? Vocês estão vendo minha mão? Oi A gente vai fazer A gente vai fazer A competição de desejo Essa fralda aqui o Rubem fez xixi Pera Fala meu Deus Cadê minha mão? O Rubem fez xixi Aí eu tirei os forros Nem parece que tem xixi Tá vendo? Não pingo xixi não E aqui tá sequinha O xixi entra e ultrapassa Eu vou colocar só um forro aqui Vou usar de novo No mundo As roupas lavadas Me são cumpridas Não foi fácil Mas nós conseguimos Essa menina aqui Chorou Foi muito O Berg e a Bela Se não fossem meus filhos Eu não sei como eu faria Eles me ajudam muito Muito, muito, muito Muito mesmo E o Berg estendeu as roupas A Bela ajudou ele Eu fui tomar banho E o Rubem ficou na rede Zangado Mas foi rapidinho E agora a gente já tá aqui Ele já mamou É menino Eu ainda nem sei como é que tá a cozinha Que fica toda molhada quando termina E eu ainda não fui lá Só quando ele dormi Então não fiz almoço Pedir aquela quentinha Deve tá chegando Quando a quentinha chegar Eu mostro a quentinha de hoje E finalizo o vlog Que foi só lavando as roupas mesmo Que eu tô quebrada E é porque eu lavei bem pouquinha coisa Mas é porque é a correria Ficar lá e ficar cá Lavando roupa Bota o Rubem do peito O Rubem chora O Rubem se zunda Ei, menino Eu tinha esquecido Como era essa vida de bebê Tô baqueada Mas vai dar certo Olha a cara dessa pessoa Daqui a pouco a gente aparece Com a quentinha Né, Rubem? Quentinha chegou Agora vamos almoçar Tá vendo não aqui, ó Tô vendo O que? O celular A mamãe tem que lavar as suas roupas A Bela tá lavando A Bela tá lavando A roupa do menino O menino tá todo bonito Na rede da vovó Na rede da bisavó Né, Luiz e Rubem? Tava dormindo Mas eu boto pra rede E a cor Gente Vai lá, vai Bota aí, tá lá Não, Maricó Para Boas roupas do Rubem Agora tá estendendo Bela Ruth Esse aqui era o nosso antigo quintal Quando a gente morava aqui A nossa casinha era aqui Nessa parede E aqui é o quintal da minha avó Aí eu estendi as roupas aqui Pena que eu não fazia vlog naquela época O Rubem tá lá na sala Na rede E a Belinha que lavou as roupas Tá ali o balde, ó Esse balde de roupa foi Que o Rubinho ganhou Eu vou mostrar em outro vídeo Quando eu engomar E quando eu passar as roupas Aí eu mostro Todas as roupinhas Perigoso Por causa do Eu posso Do calor do ferro Mas eu te ajudo Eu vou mostrar em outro vídeo Eu vou mostrar em outro vídeo Grandioso és tu, grandioso és tu, então minha alma canta a ti Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu, Senhor meu Deus, quando eu maravilhava, fico a pensar na tua perfeição, o céu, o azul, o mar azul, o céu todo estrelado, me vem falar, a tua perfeição, então minha alma canta a ti Senhor, grandioso és tu, 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 Grande, oh Jesus, eu vou me levantar. Grande, oh Jesus, eu vou me levantar. Olha aí, Jesus, o sol. Glória a Deus. Muito bem, roupas lavadas. Eu gosto muito do meu apartamento, mas uma coisa que eu tenho saudade é de lavar roupa e estender assim, no varal. No quintal de casa, é muito bom, tem um quintal. Opa, aí acontece isso. Meu Deus do céu, ainda bem que eu tinha começado a estender, oh. E o Rubem tá ali com o menino. Chorando, zangado. E o cordão quebrou. Tentar achar outro espaço. Fazer de almoçar, já lavei as roupas, já botei, já estendi um bocado. Vou fazer aqui rapidinho um mousse de uva. É só a quesucro mesmo, creme de leite, leite condensado, liquidificador. Daqui a pouco eu apareço por aqui, porque eu ainda nem apareci. A Bel tá aqui comigo, como sempre. E o Rubem tá com a vovó. Gente, eu vou botar isso daqui, oh. Vai, bota, vai. Vamos lá. Devagar que ele é mais... O leite condensado é mais fino do que os outros. Cuidado. Vai. Vai. Cuidado, não bota o dedo aí não, que corta. Vamos botar aqui o reino. Quando a criança for lamber e lember a vasilha, deixa coisa dentro. A minha infância era frustrada, porque toda vez que eu ia lamber alguma coisa, não tinha mais nada. A Bel me lembrou agora. A Bel me lembrou agora. Mamãe, as horas deixaram nada pra mim dentro da vasilha. Eu deixei, montam pra ela. Esse aqui no rosto dela foi o Rubem, com a unha grande. Mas eu já cortei. Vou cuidar aqui. Lavei todas as roupas que estavam sujas. Já é noite aqui, dá pra perceber, né? O Isaías foi fazer uma prova. Eu nem comentei nesse vlog. E ele foi fazer essa prova. Hoje é domingo, né? E a gente ficou aqui na minha avó. E eu lavei todas as roupas na máquina. E as do Rubem Nova, na mão. E deu certo. Graças a Deus conseguimos fazer isso tudo. E é isso. Vou finalizar o vlog por aqui. Deus te abençoe a tua casa. A paz, Senhor. O Rubem tá aqui rindo, como sempre. Até o próximo vlog. Isso é pra falar que eu também lavei. Ah, a Bela me ajudou o tempo todo. Você viu aí, né? Que ela me ajudou, né? Então, até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!